Então ela tem um tempo, se você não quiser, ó, dobra toda. Faz o ângulo em que você quer. Não, não é o ângulo. Se eu pisar direto aqui, ela vai até fechar. Aí ela volta. Se eu não fizer, aí ela fecha só aquele tempinho. Se eu pisar direto, ela fecha tudo. Senão ela sai de cima. Aí ela tem uma segurança pra você não continuar o serviço. É uma segurança que o carro se prenda algum jeito. É, se prender, aí eu piso. Se eu tirar... Pisa lá de novo, pisa lá. Ah, tá. Ela vai fracionada, ela vai... É, agora se eu continuar, ela vai pra mim, ó. Até chegar o limite, aí ela volta. Você imagina virar isso aqui no braço, né? Vou mostrar o número 7 aqui, ó. Rapaz, quem joga aí, ó. Se você que é pedreiro, construtor, imagina você com uma charge de virapéu, ó, fazendo o ângulo desse aqui de 90 graus, na mão, no braço. Né? A máquina facilita muito, né? A vida das pessoas, dos trabalhadores. E nós chegamos, você falou que vira até a aço de 25, né, Maurinho? 25. Beleza, hein? Posso pisar, Maurinho? Posso pisar? Posso pisar? Ó, vou pisar aqui, ó. Vou fazer o teste aqui, ó. Que beleza, ó. Vou pisar. Ah, ela vai e volta. Maravilha, hein? Ah, maravilha. Aí ela volta na posição inicial. Já virou um G isso aqui? Ó, já fez um G, né, Maurinho? É. Mas é muito prático. Parece que... Tá sendo... O ângulo aí, né? Ah, que beleza. Agora você usa essa ferramenta, essa máquina, pra fazer a dobra nas barras soltas, né? Quando você vai... Ó, eu vou de novo aqui, ó. Essa barra de quanto? De oito? Tá com cara de oito isso aqui, hein? É oito? Tá de oito. É oito. Vai ficar... A dobra vai chegar bem lá. O outro chegou em noventa graus. Maravilha. Ó, Fábio. Vem aqui, Fábio. Pisa aqui, Fábio. Fábio vai pisar agora pra gente... Faz um... Até o final? Vai, vai. Vai pisar. Legal. Vai pisar lá. Então é isso aí, ó. É... Já deu pra ter uma ideia? Não vai tá um grau concreto que ele... De noventa graus você para, tá bom? Sim. Vai lá. Pode um pouquinho. Aí, garoto. Show de bola. É isso aí, ó. Fez o estribo. 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 Só que não ficou fechadinho. Não. Foi feito meio que... Aí, mais uma peça aqui. Nas túplas. É. Ó. É isso aí. É... Dá um like no vídeo, dá um jóia, tá? É... Segmentos da formação civil. É... Fábrica de Amadura de Aço. Dá um joinha aí pra... Compartilhar com os amigos aí no Youtube. Deixa o... O sininho... Toca o sininho da notificação. Pra receber vídeos quando tiver... Vídeo novo no canal. Beleza? Valeu gente. Um abraço a todos vocês.